O que você não sai daí? Depois, amor, a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais Na tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e agora é isso aqui Na tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e agora é isso aqui É expresso Por que você não sai daí? Quem vem aqui? Pode bater, pode chegar, pode ficar O meu pato, o meu abraço Apetado, duvido que você vai querer ir embora Não abavora Depois, amor, a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais Na tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e agora é isso aqui Na tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e agora é isso aqui E aí